Eu sou a regra da Bahia 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 Até que ponto eu sou feliz, quando eu venho com você, na légua do passado Eu sou uma chuta na oração, eu sou um lugar de chão, só no mesmo tempo em paz Eu sou uma cabeça, é que eu sei como você quer, eu sei como você quer Você me despediu ao mais preta, 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 preta Você me despediu ao mais preta, preta, preta Você me despediu ao mais preta, preta, preta Oh, fureta, o palestante que achou com saudade de você E você é de hoje, não sou eu, vem me saber, virar a nossa cara E você é de hoje, vem me saber, virar a nossa cara